Olá, meninas! Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na correria. Eu vou fazer o aniversário da Laura. Estou tentando aqui os preparativos do aniversário dela. E esses dias eu nem postei nada aqui no canal, porque essa semana foi uma correria. E eu já comprei um monte de coisa, sabe? O aniversário dela. E ela que é o tema do urso, né? O tema da macha e o urso, né? Então a gente já comprou alguma coisa aqui. E eu mesmo vou fazer a decoração e tudo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, meninas. Eu comprei tudo da macha e do urso. Ó, daí esses adesivos, né? Que eu vou colocar na caixinha decorativa. É, Pia. E a bexiga, ó, da macha e o urso. Olha, urso. É. E a bexiga rosa também. E essa bexiga foi tão cara, meninas, esses balão. Acho que cada pacote foi oito reais. Oito e pouco, muito caro. E também o painel, ó. Esse aqui é o painel, né? Que vai na parede da macha e o urso. E também, e essa aqui, deixa eu pegar aqui. Os pratinhos, né? Ó, da macha e o urso. E vou fazer a decoração. Ah, pra sair mais... Sabe, a gente fazendo a decoração, a gente mesmo, sai mais barato, sabe? Porque, olha, a gente tá podendo, né? E, assim, não é uma festa, mas é uma comemoração mesmo pra ela, porque ela tá querendo muito e queria coisas da macha e do urso, sabe? Ela ama esse desenho, gente. Ama. Nunca vi como gostar. Ó, então esse aqui é o painel que vai na mesa, em volta da mesa, né? Da macha e o urso. A gente vai fazer a decoração todinha. Ó, daí eu coloquei a decoração lá. A bexiga, essa aqui é a que abre, a mamãe vai abrir. Então, esses aqui são os pratinhos, né? Que eu vou colocar, as bexigas. Esse aqui é o que eu vou fazer as lembrancinhas. E aqui mais coisa, eu comprei copo, descartado e mais pratinhos. Esses pratinhos pra salgado. Ah, esse aqui é o guardanapo. E comprei também... Papai foi... O papai saiu. Comprei mais quino nela, ó. Pra fazer a decoração da mesa. Ah, tá aqui chamando a tatá. O papai dela foi... E mais pratinho assim, ó. Eu comprei. E é isso, meninas. Um monte de coisitas. Pra fazer a festinha dela. Ah, eu comprei a NM também, né? Que vai fazer as decoraçãozinhas da mesa, tá? Então é isso, meninas. Então, essa semana foi uma correria. Eu não consegui fazer muita coisa, né? Porque eu tô tentando organizar. Comprei essas coisas, bebidas, né? Tudo aqui, ó. Né? E assim, a minha irmã vai vir me ajudar a decorar o salão. Vou fazer aqui mesmo, né? E... Vou fazer... Daí eu vou fazer no salão. Tá, meninas? Tá, mamãe vai abrir. E essas bexigas aqui? Eu não sei não, isso é muito boa. Bexiga, fala. Tá bom? Então é isso, meninas. Eu vou... Organizar aqui. É, amor. É, da Laura, né? Aniversário da Laura. Então é isso, meninas. Espero... Vou gravar também, né? No dia... No sábado. Hoje é quinta-feira. Vou gravar no sábado. Eu comprei as coisas hoje. Fui no mercado com ela. Ainda ela passou mal. Vomito no mercado, sabe? Tá muito quente. Nossa, isso aí com criança não dá, né? Então é isso, meninas. Um grande beijão no coração de vocês. E até o dia da festa. Eu vou gravar o vlog pra vocês. Pra mostrar também essa, tá bom? E... Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Música 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 Música